Jornal da Cultura Em Picos, 12 horas mais 44 minutos Estamos de volta dando sequência a série de entrevistas no Jornal da Cultura FM com os vereadores eleitos do município de Picos Hoje estamos recebendo Francisco Elton Gonçalves Dantas do Partido dos Trabalhadores Ele foi o vereador mais votado em Picos com 2.254 votos Boa tarde vereador Wellington Dantas Nessa entrevista vamos discutir as suas principais realizações nos seus mandatos anteriores e as suas propostas para o futuro aqui da cidade de Picos Boa tarde a vocês aqui no Instituto da Rádio Cultura Boa tarde também a todas as pessoas que nos ouvem É um prazer estar aqui agora com vocês Vereador Wellington Dantas O senhor pela quarta vez consecutiva como vereador em Picos sendo o mais votado em 3 desses mandatos no caso O que o senhor atribui ou a que o senhor atribui esta votação, este apoio da população de Picos? Olha eu atribuo a um bom trabalho, um trabalho bem feito Não tenho nenhuma dúvida De que o meu mandato e os meus mandatos de vereador foram mandatos bem voltados para os interesses da população de Picos Todos os três Sobretudo esse terceiro mandato a gente conseguiu se sobressair cada vez mais Eu tenho dito que quem na campanha, quando a gente faz as nossas reuniões Eu sempre dizia para as pessoas, olha se algum de vocês aqui tiver um tempinho E se debruçar lá pelo menos 10, 15 minutos no meu Instagram Você vai ver lá uma diferença muito grande Enquanto muitos estão por aí propondo, fazer, propondo ações Eu estou mostrando o que a gente conseguiu realizar durante esses três mandatos de vereador Principalmente nesse último mandato de vereador Uma campanha muito boa, muito dinâmica, muito leve Onde percorremos várias comunidades aqui da cidade de Picos, urbanas e rural Visitamos várias casas Levamos o nosso recado para as pessoas E acho que as pessoas mais uma vez compreenderam aí E graças a Deus tivemos aí a sorte mais uma vez de ser eleito, vereador de Picos A graça de ser eleito, vereador de Picos E mais uma vez com o vereador mais votado aqui da nossa cidade Vereador Wellington Dantas, o senhor começou a sua trajetória política na luta pela moradia popular Alguns anos atrás Como essas primeiras experiências moldaram o seu compromisso com a cidade de Picos E como isso se reflete nos seus atuais projetos? Politicamente falando, eu comecei de fato em 2004 Mas a minha história de luta na comunidade vem de muito antes Movimentos de igreja Foi um dos fundadores do grupo de homens ali do Bairro São José Foi um dos coordenadores de orçamento da pastoral da juventude no meu tempo Depois o movimento estudantil lá na UFP Movimento de associações de moradores E foi justamente lá na FAN Quando a gente iniciou essa bandeira de luta que você aqui coloca Que é a moradia popular Conseguimos muitos projetos de casas populares para Picos Através da Federação de Associações Nos dois primeiros mandatos do presidente Lula e também da presidenta Dilma E agora, por exemplo, nós temos mais quatro projetos protocolados lá Após o lançamento esse ano do programa Minha Casa Minha Vida lá com o presidente Lula Então isso ajudou muito a gente a se repercutir municipalmente até regionalmente Mas as bandeiras elas se renovam A gente mantém a bandeira da moradia sem nenhuma dúvida Mas a gente tem outras bandeiras de luta que foram muito importantes E que mexeu muito com a cidade de Picos Como por exemplo Em relação às pessoas com autismo aqui no nosso município Eu tenho um filho que é autista E só quem sabe é quem tem de fato dentro de casa Qual é a realidade das pessoas com autismo aqui na cidade de Picos É uma realidade muito dura, muito difícil Há uma grande dificuldade de se conseguir o diagnóstico Porque não tem pelo SUS, só tem, salvo engano, dois profissionais aqui Só até em particular, consulta para daqui a três ou quatro meses E quando se consegue o diagnóstico, se consegue o tratamento As terapias, que é o que faz com que as crianças com autismo Começam a se desenvolver e a ter um pouco mais de qualidade de vida E essa é uma das nossas maiores bandeiras de lutas hoje O doutor Pablo, que foi eleito aí o nosso prefeito de Picos Também tem uma filha que é autista E eu tenho certeza que nós vamos procurar Juntamente com a AMA, que é a Associação dos Amigos Autistas aqui de Picos Diversas outras entidades, trabalhar com mais seriedade Isso aqui na cidade de Picos Tanto para termos o acesso ao diagnóstico mais rápido Bem como também o acesso às terapias mais rápido possível Um dos seus projetos, vereador Wellington, que ganhou destaque Foi a criação da carteira de identificação para autistas Como é que o senhor vê o impacto desse projeto na vida das famílias E o que pode ser feito ainda para garantir esse processo de inclusão com as pessoas Com o transtorno do aspecto autista Foi bom na época porque só tirava a carteira do autista na época em Teresina, lá na SEID E aí eu apresentei aqui um projeto de lei que foi aprovado na Câmara Municipal E a Secretaria de Assistência Social na época botou em prática Que aqui em Picos, em todos os CRAs, são tirados já desde esse período aí, desse momento A carteirinha do autista Isso facilitou porque você com a carteira do autista Porque o autismo não é uma deficiência aparente Então você chega lá e tem uma deficiência, uma perna visual, num braço Então ali você, quem já identifica, imediatamente ali E o autismo não é assim Tem que ter lá uma identificação específica, no caso lá do nosso cordãozinho da carteirinha do autista E graças a Deus ajudou muito as pessoas a terem acesso mais rápido à carteirinha do autismo O Elton Dantas, o senhor também propôs a redução da carga horária para os servidores públicos que têm filhos autistas, né? Verdade, apresentamos esse projeto aqui na cidade de Picos E infelizmente o prefeito, atual no auge de sua insensibilidade, vetou esse projeto A Câmara derrubou esse veto e garantiu o direito aos servidores, inclusive, de protestar judicialmente esse direito Porque só quem tem um filho autista, que consegue, por exemplo, as terapias Leva muito tempo de sua vida, né? São três, quatro, cinco, seis tipos de terapia que o filho faz por semana E você tem que estar lá correndo atrás, pedindo para sair do trabalho Tem gente, inclusive, que está lá, marido e mulher, que continuam trabalhando, o outro sai do trabalho Para conseguir acompanhar o seu filho Então apresentei esse projeto de diminuição de 50% da carga horária O prefeito, como já disse, derrubou o veto e vetou e a Câmara Municipal derrubou esse veto O senhor, por ser o propositor e acompanhar, já tem, vamos dizer, um feedback de como é que está a aplicação Até na vida das pessoas, dos servidores, no sentido prático mesmo Se eles estão utilizando deste, vamos dizer, benefício que essa medida lhes proporciona Eu soube que vários entraram aí com o pedido Parece que ainda não conseguiram o deferimento desse pedido E nós agora, já fui lá, já próximo ao período, de fato, pré-eleitoral A gente vai conversar, acompanhar agora de perto E vamos cobrar, inclusive, do novo prefeito, o doutor Pablo dos Santos, que faça isso São muitos projetos bons que a gente apresentou aqui na Câmara Como o outro, por exemplo, que eu apresentei Tornando obrigatório, por parte da Prefeitura Municipal A destinação de um professor auxiliar em sala de aula Que tenha um aluno com autismo, TDAH ou deficiência intelectual Vai ser como a educação, já começou logo no início do ano As aulas, nós vamos cobrar já esse ano do nosso prefeito, o doutor Pablo Que ele já se reúna aí com sua equipe Quem for lá assumir a Secretaria de Educação Já assuma fazendo este mapeamento Para que possa ter um professor auxiliar em sala de aula Onde tenha alunos com autismo, TDAH ou deficiência intelectual Esse professor, ele entra com todos os, vamos dizer assim, direitos, benefícios Que o professor possui, no caso O professor, tranquilo, como outro professor normal Só que ele vai ter uma atenção mais especial Para essas crianças que precisam, de fato, dessa atenção mais especial em sala de aula Verador Wellington Dantas Outro projeto do senhor, né, foi o Mandado Popular Itinerante Que foi lançado em julho do ano passado Quais foram os principais problemas que o senhor viu, né, visitando aí os bairros de Picos? Olha, a gente que está nas comunidades todos os dias, né Para mim não foi surpresa Com algumas exceções, né De uma cidade que estava, de fato, abandonada As pessoas nos chamavam lá no nosso WhatsApp, nosso Instagram Para visitar suas ruas, para ver o estado Principalmente nessa área de infraestrutura Aí foi através do Mandado Popular Itinerante Onde, por exemplo, tiveram algumas ruas Eu vi lá a situação mesmo calamitosa das ruas E quando a gente conseguiu Aí algum projeto De calçamento junto ao governo do estado do Piauí A gente destinou para essas ruas Exemplo da rua Ipiranga Que é aquela rua mais alta ali Do bairro Parque Exposições Que estava praticamente intrafegável E a rua 12 de dezembro ali Depois da Itapé Mirim Ali no bairro Junco Essa lá, a rua 12 de dezembro Você só... O carro só ia até certo ponto dela Mais ou menos 40% Depois não ia mais Porque tinha uma enorme cratera No meio lá da rua E não subia mais nenhum carro Fez com que até uma moradora Se mudasse de lá Deixando a sua casa própria Acho que ela está se organizando já Para votar Porque a gente conseguiu Depois, com o governo do estado do Piauí O calçamento nessa rua Miguel, se você passar Acho que o Parque de Exposição Nos últimos anos Pelo menos desde quando eu cheguei aqui em Picos A gente percebe Que não tem uma presença muito forte Do poder público Naquele bairro E dentro de um contexto novo Que está se apresentando Com a eleição do doutor Pablo Santos Para prefeito aqui na cidade Inclusive o senhor faz parte da base De situação Dessa nova gestão Que se inicia a partir de 1º de janeiro Qual é a sua perspectiva Olhando essas necessidades Tomando como exemplo aqui O próprio Parque de Exposição Mas ampliando para os demais bairros Que possuem normalmente problemas semelhantes a este Olha, a expectativa é de um bom trabalho De muita esperança Porque o Picos vai ter agora A graça de ter um prefeito Completamente alinhado Com o governo do estado Com o nosso governador Rafael Fontes De sua base de deputados estaduais E alinhado com o presidente Lula Ministro Wellington Dias Senador Marcelo Castro Senadora Jussara Que vão se voltar para Picos É um momento especial Para a cidade de Picos Nós nesse momento Nós tiramos Picos Do isolamento político e administrativo Em que se encontrava Então gera muita expectativa E muita esperança Que a população Eu creio que O prefeito Doutor Pablo Santos Prefeito eleito Será impostado No dia 1º de janeiro Tem tudo Todas as condições Político e administrativas Câmara de vereadores Elegeu 13 dos 17 vereadores Então tem tudo para fazer Um grande mandato Aqui na cidade de Picos Em todas as áreas Saúde, educação Assistência social Cultura Em todas as áreas Aqui na nossa cidade Geração de emprego e renda Porque tem toda uma rede De apoio estadual e federal Vereador Wellington Dantas Olhando agora para o futuro Quais são as suas principais metas Para esse novo mandato? Eu quero continuar trabalhando Muito pela cidade Por minhas bases Onde eu fui muito bem votado Quero ajudar o prefeito Doutor Pablo A trabalhar A fazer um bom mandato Aqui na cidade de Picos E quero Inclusive Já apresentei ontem Oficialmente Vou começar a dialogar Com os meus colegas Vereadores e vereadoras Quero também apresentar O meu nome Para disputar A presidência da Câmara Municipal de Picos Eu acho muito Eu me sinto em condições Quarto mandato de vereador Nos três últimos Votação bem expressiva Aqui na cidade de Picos Sou um vereador De grupo De time Que está sempre junto Com os seus E a gente parar Para observar Vamos pegar aqui Alguns dos partidos Da base Do nosso prefeito O MDB Que elegeu lá Cinco vereadores Tem lá o prefeito Doutor Pablo Um outro partido Importante Que é o partido Deputado Nerim Tem lá a vice-prefeita E o PT Que é da Base do governador Do estado do Piauí É o partido Governador O partido Presidente da república Nada mais Justo do que o PT Ter então A direção Aqui do poder legislativo No município de Picos Eu sei que é Na cabeça De cada vereador Tem sua lógica Diferente Mas a gente Vai construir isso Com muito diálogo Vai tentar construir isso Com muito diálogo Lá com o nosso prefeito Com os vereadores Deixando muito claro Que jamais iremos aqui Destoar do que quer E do que pensa o prefeito Vamos estar sempre ouvindo ele E seguir nas decisões Que ele tomar Bom, nós queremos agradecer Aqui a presença A participação As informações Do vereador O Elton Dantas Eleito O vereador mais votado Aqui na cidade de Picos Desejar êxito Em sua missão E que os projetos Os propostos Venham sempre em favor Do bem comum E desejar boa sorte Eu que agradeço a vocês Agradeço a população de Picos A nossa militância Aos 2.254 eleitores E dizer à Rádio Cultura Que conto comigo Vocês têm um amigo Lá na Câmara de Picos Muito obrigado Vereador Elton Dantas